Gente, querida, o nosso devocional dessa semana está sendo bom para você? Então já diga aqui, deixa o seu comentário. O texto que estamos conversando ao longo da semana é o de Gênesis 23. Se você ainda não assistiu ao vídeo de estudo, só assistiu, o link está na descrição aqui. Hoje nós falaremos sobre o túmulo dos patriarcas que fica na caverna de Maquipela. Como vimos em nosso vídeo de estudo, essa caverna veio a se tornar a sepultura de Sara, Abraão, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. Abraão não queria uma sepultura entre os hititas, ele queria ter seu próprio terreno e sepultura onde Sara pudesse ser sepultada e onde ele também pudesse ser sepultado, bem como seus descendentes. Esse foi o primeiro pedaço de terra na Terra Santa a tornar-se propriedade legal do povo judeu. Antes de Jacó morrer no Egito, ele deu instruções aos seus filhos para que o enterrassem no local em que ele havia sepultado sua mulher Lia, no local onde seus pais, Isaac e Rebeca e seus avós, Abraão e Sara, haviam sido sepultados. Todos esses patriarcas estão sepultados na gruta de Maquipela. O grande e imponente edifício de pedra que existe hoje, acima da caverna, foi construído por Herodes no primeiro século. Na verdade, o edifício com paredes de pedra de mais de dois metros de espessura é a única estrutura erudiana completamente intacta. A gruta onde jazem nossos patriarcas e matriarcas está abaixo dessa estrutura. Por volta de 1490, o acesso à gruta foi fechado e permanece fechado até hoje. Como descendentes de Ismael, filho de Abraão, os árabes também reverenciam o local do túmulo de Abraão. Não se sabe exatamente quando eles construíram a mesquita dentro das muralhas erudianas. O complexo foi tomado pelos cruzados no ano de 1100, mas menos de 100 anos depois foi novamente convertido em uma mesquita. Ao final do século XIV, os governantes muçulmanos proibiram os judeus de entrarem no local e só deram permissão de se aproximarem até o quinto degrau de uma escadaria a sudeste. A certa altura, isso foi alterado para o sétimo degrau. A comunidade judaica de Hebron existe há séculos. No decorrer das gerações, os judeus iam rezar na gruta de Maquipela, mesmo que pudesse ir apenas até o sétimo degrau. Essa antiga comunidade judaica foi destruída no massacre de 1929, quando os árabes irromperam no bairro judaico e assassinaram muitos judeus. O governo britânico, então, forçou todos os sobreviventes a deixarem a cidade. Após a Guerra dos Seis Dias, em 1967, a área voltou ao controle de Israel e finalmente foi cancelada a restrição que limitava a entrada dos judeus até o sétimo degrau. Os judeus retornaram a Hebron e foi reestabelecida uma sinagoga na gruta de nossos patriarcas. Em 1995, o acordo Y-River deu ao setor administrativo muçulmano o controle da maior parte da gruta de Maquipela, incluindo a seção sudeste que contém os cenotáfios de Isaac e Rebeca. Essa é também a área que contém a única entrada conhecida da gruta e que possivelmente está diretamente sobre a própria caverna. Os judeus rezam em outras seções do edifício na maior parte do ano e somente têm permissão de visitar a seção sudeste que contém os cenotáfios de Isaac e Rebeca dez dias por ano. Há muitas curiosidades envolvendo esse local, tá? A Torá, os cinco livros de Moisés, relata que Caleb, um dos doze espiões que Moisés enviou para fazer um reconhecimento da terra de Canaã, fez um desvio em Hebron. O Talmud nos conta que ele desejava rezar na gruta de Maquipela para que Deus o salvasse de sucumbir à maldosa trama arquitetada pelos outros espiões. O Zohar, que é uma coleção de comentários místicos sobre a Torá, relata que a gruta de Maquipela é especial, não em virtude daqueles que ali repousam, mas porque é o portal para o Jardim do Éden. Adão, o primeiro homem, teria reconhecido a singularidade daquele local quando vira um raio de luz emanando da área. Portanto, ele cavou a gruta como túmulo para si mesmo e para sua mulher. Depois que Adão e Eva foram enterrados ali, a luz ficou oculta. Anos depois, Abraão teria descoberto o segredo novamente quando, por engano, encontrou a gruta. E, a partir daquele dia, ele decidiu que queria ser enterrado ali também, no portal para o Jardim do Éden. Já o Midrash, que é uma exegese especial sobre a Torá, diz que Abraão teve um encontro sobrenatural no local da gruta de Maquipela. Foi após sua circuncisão e ele estava recebendo os três anjos como convidados. E um reservo que ele queria servir a eles saiu correndo e, enquanto tentava apanhá-lo, ele tropeçou nessa gruta. Reconheceu os túmulos de Adão e Eva. Velas foram acesas e havia uma fragrância especial. Ele viu a entrada para o Jardim do Éden. Segundo fontes do Midrash, quando Jacó morreu, Exaú, irmão de Jacó, tentou impedir os filhos de Jacó de enterrarem o pai na gruta de Maquipela. Enquanto o ligeiro Naftali corria até o Egito para recuperar o título de Maquipela para provar que era propriedade deles, Uzim, filho de Dan, que era filho de Jacó com sua concubina Bila, viu toda a comoção e acabou decapitando Exaú. A cabeça rolou até a gruta e foi parar ao pé de seu pai Isaac, onde permanece enterrado até hoje. É claro que tudo isso não passa de lendas, tá? Não há comprovação histórica. Mas chega a soar estranho que um lugar sagrado como este, adquirido por Abraão para sepultar Sara, e que tem sido um local onde os judeus têm ido orar desde tempos primórdios, hoje pertença aos filhos de Ismael, que foi expulso da casa de Abraão juntamente com a sua mãe, Agar, lembra? Sob a influência direta de Sara. É impressionante, não é? Aquela que expulsou Ismael, o patriarca das tribos árabes, agora descansa debaixo de uma mesquita árabe. Isso tem muito a nos ensinar, você não acha? Você já teve a oportunidade de conhecer esse lugar? Se ainda não conheceu, gostaria de conhecer? Então conta para mim nos comentários, tá bem? Dê o seu like, compartilhe esse vídeo também nos seus grupos de WhatsApp e nas demais redes sociais. Não deixe de fazer isso, tá bem? Até amanhã, com a graça de Deus.